E o Disque 100 recebe qualquer tipo de denúncia como violência contra idosos, mulheres e homossexuais. Os trabalhos contra a violação dos direitos humanos acontecem também nos locais de festa, principalmente de olho no abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É carnaval, muita gente nas ruas, clubes e praias. E os cuidados com crianças e adolescentes devem ser redobrados. Muitos estão na mira de turistas que buscam a exploração sexual de menores. Só no ano passado, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República recebeu 82 mil denúncias de violações dos direitos de crianças e adolescentes, através do Disque 100. Salvador lidera o ranking das cidades brasileiras que mais recebem esse tipo de denúncia. Em seguida vem Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo e Natal. O que existe na Bahia é uma maior consciência de que o cidadão comum tem e deve denunciar. Então, o maior número que a gente tem de denúncias significa que a sociedade está se mobilizando. Significa que a sociedade está entendendo que ela tem um compromisso com essa luta, com esse enfrentamento. E o vizinho denuncia, na rua denuncia, o ambulante denuncia. Então, é muito importante que isso cresça. E é muito importante que a gente crie os mecanismos para que isso não ocorra mais, que a violência não ocorra mais. E na capital baiana foi lançada a campanha Liga da Proteção, para proteger crianças e adolescentes da exploração sexual. A campanha já está sendo veiculada em todo o país e convoca a sociedade a denunciar assédio sexual e as violações de menores. De 2005 a 2010, o Disque 100 recebeu mais de 25 mil denúncias de todo o país. O maior número foi da região Nordeste, seguida do Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Em Salvador, mais de 200 pessoas divididas em equipes de mobilização estão atuando em vários pontos estratégicos da cidade, como a praia do Farol da Barra. É porque aqui o local é bastante crítico. Muitos vendedores ambulantes trazem os filhos que acabam ficando em situação de risco. A maioria dessas crianças que vocês podem ver aqui nas ruas da Barra, elas vêm de outros municípios. A grande maioria não mora aqui em Salvador. Então as famílias trazem por não ter mesmo uma rede com que deixar, tipo creches, famílias, uma rede de apoio. Então eles vêm com as famílias, acampam aqui na Barra, as crianças ficam expostas tomando banho, se alimentando, crianças resenascidas de todas as idades e inclusive adolescentes, pré-adolescentes correndo risco mesmo de serem exploradas sexualmente, de assédio. Os agentes abordam turistas, comerciantes, ambulantes e distribuem material de campanha. Dona Gilcélia tem consciência do quanto crianças e adolescentes ficam vulneráveis nos ambientes de carnaval. Ela cria uma neta e não leva a criança para a praia quando vai trabalhar. Por causa do assédio sexual, né, que tem muito, né, a violência hoje em dia. Tá demais com criança, então por isso eu nunca trouxe, não. Crianças que são encontradas perdidas nas ruas são levadas para este abrigo, onde ficam até os pais serem encontrados. Aqui elas recebem alimentação e todo o amparo, um trabalho que depois se estende à família de cada menor. A maioria das crianças, elas são sim bem cuidadas, vêm pra cá, mas usam esse recurso aqui como uma forma dos pais estarem trabalhando de maneira tranquila. A criança, na verdade, vem, né, é um viés que a gente utiliza para conseguir atender essa família nas suas demandas e com a potencialidade que nós temos. Então é uma rede de instituições, é uma rede de apoio social que faz com que essa família seja direcionada, canalizada às ações, para que a gente possa estar, assim, transformando a vida dessa família, porque com toda certeza sempre vai existir outras demandas além do abrigamento.